Olá, queridos, olá, queridas, meus queridões, tudo bom? Fazer uma nova deção da casa, né, pessoal? Porque antes da festa, fazemos aquela faxina, durante a festa, curtimos os nossos familiares e depois fica aquela baguncinha aí. Hoje eu vou fazer aqui uma nova deção da casa e mais tarde uma receitinha basicazinha pra vocês, ok? Tchau. 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 E aí, a pessoa aqui está arrumando a cama e o celular desligou e eu não vi. Mas aí o resultado, ó. Depois de muita luta, pra arrumar os travesseiros e eles não ficaram alinhados. Hoje eles estão de mal comigo. Mas tá bom. Vamos pra outra parte. Tchau. Gente, não tá tão sujo. Eu não entendo. Não tá sujo, mas aliás não tá arrumado. Eu não sei nem o que fazer. Vou mostrar aqui pra vocês. Também a árvore tá ali, né, cara, no caso. Vou desmanchar ela hoje, amanhã. Tá, os travesseiros estão aqui. Vou aspirar aqui o sofá, aspirar o tapete. Só dar uma... fazer uma limpeza aqui na mesa. Uma manutençãozinha, passar um lustro, alguma coisa. É, aqui tá tudo... Tá tudo tranquilo, né? A Luís não deve estar sejada muito, então vamos lá. Vamos trabalhar. E aí Amém. 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 Então, tem aqui, olha, a manutenção feita direitinho, tudo organizadinho, até então. Tá bem arrumadinho, limpinho, né? Só pra manter, gente, porque já foi, na verdade, já foi tudo limpo. Vou dar tchau à minha árvore, que logo ela já vai tá saindo dali. E essa parte aqui, tá tudo ok. Aqui tem uma mocinha assistindo. Né, moça? Abaixar esse vestido. Que a gente só vem aqui, só limpar aqui a... Ali o espelho, limpar esse espelho. E aspira aqui. Vou fazer a manutenção. Daí, então, eu tô fazendo a manutenção do banheiro. Mas eu não vou estar gravando pra não ficar comprida. Quando eu finalizar tudo, eu mostro pra vocês. Beleza? Banheiro limpo também. Talvez vocês não percebam, mas foi trancado também o paninho do banheiro. É bem parecido com o outro, mas foi tudo limpinho. Pops, limpinho. E é limpinho. Tô pensando seriamente de comprar um... Tipo um armarinho aqui pro pé. Coloca esses supostos aqui, porque às vezes as meninas iam fazer um lanchinho rápido e já tem um suposto. É um joguinho americano. Dizem que tá na sala aqui assistindo. Já bagunçou um pouquinho o sofá, mas... Né, Lica? Dá um tchau. Ei. Tchau. Dá um tchauzinho. Manda beijo. Obrigada. Ó, meu quarto aqui do Mike também, sem muitas novidades. Gente, na maioria das vezes eu gosto de colocar os lençóis tudo igual, mas hoje eu não tava nem com muito saco. Pra tá procurando. Limpei aqui a parte da cançóis também. Só que ainda ficaram umas panelas pra mim guardar a comida. Olha, lavei essas frutas aqui. Mas aqui eu guardei e... Essa caixa tá aqui porque é da açaí, os meninos trabalham mais tarde. Ai, aqui fora eu tô dando a mesmice. Olha aí, vamos ver os cachorrinhos. Tomei lavei essa quantidade de louça. Hoje aqui. Lelita, vamos ver o neném? Você deixa ver o neném? Você tá guardando o osso, filha. Cadê o neném? Ok, onde ele tá, gente? Tá dormindo, eu não quero pegar. Vou não mexer porque é muito pequenininho. É muito de chuca. Pera, Lelita, deixa eu ver o neném. Ué, deixa eu ver o neném, filha. Você vai, mamã? Gente, outro dia eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mostrando a gente, dando o leitinho a ele. Porque a mamãe dele tá com pouco leite. Aí a gente tá fazendo um complemento, né? Né, filha? Complemento pro neném, hein? Pronto, vamos ver lá com os outros bebês. Que fora na área tá aquilo ali pra jogar fora, que é do coco ainda, do peixe coco. Mas os meninos já ajeitaram bastante aqui, ó. Aí tem essas toalhas que é pra gente tá lavando. Porque os meninos sujaram aí na piscina. Olha, olha quem tá aqui. Olha, um tá mamando. Olha lá. Tá fazendo bezerro mamar. O que foi, urso? Vem cá. Vem cá, neném. Deixa a gente ver ele. Olha que coisa mais coitosa. Tá lindo. Espera, Pedrita. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito lindo. Muito fofo.